14h12, chegou a hora de eu trazer uma informação pra você, uma reportagem sobre o Gustavo Lima. Porque a letra de uma música do Gustavo Lima tá trazendo a fama pro morador aqui do Paraná. Como assim, Buganza? Pois é. Ele colocou o número do telefone na música. E aí, esse número era de alguém aqui do Paraná. Quer ver só a reportagem? Você conhece a música Bloqueado? Ela, que tem como intérprete o cantor Gustavo Lima, faz o maior sucesso. Só que na música, o embaixador fala de um tal número de telefone. E de repente, por conta da música, esse telefone se tornou o mais conhecido de todo o Brasil, em todos os DDDs. Inclusive, o que será que acontece se eu ligar pra esse número? Vamos ver. Tá chamando. Embaixador. Opa, é o embaixador, é o Gustavo Lima? Não, aqui é o embaixador da construção. Peraí que eu vou te explicar essa história. É que aqui em Maringá, o número pertence ao Eduardo, o ajudante de eletricista que trabalha em obras da cidade, que desde que a música foi lançada, passou a atender as ligações assim. Quando eu recebo uma ligação que não tá na minha agenda, eu já atendo falando do embaixador, porque daí já quebra o gelo, né? E olha, as chamadas não faltam. E nem mensagens por aplicativo. É o dia todo alguém querendo ouvir a voz do embaixador, inclusive durante a entrevista. Às vezes você tá num dia ruim, e você fala com uma pessoa, né, e tal, e a pessoa te anima. Pô, cara, você é bacana, simpático, eu liguei em outros DDD aí, me tratou mal e tal. Então te dá uma... até vamos ver, mas eu acho que não é não. É, olha lá, ó, aqui é... Embaixador! Alô! O Eduardo conta que pegou esse número de telefone depois que a música já havia sido lançada, mas que não conhecia a letra. Ficava recebendo ligação, ligação, aí um dia eu peguei e pedi pra um cara não desligar, deu tempo, aí ele falou pra mim, não, é que esse número é da música e tal. Daí eu falei, putz, tô recebendo um monte de ligação e não sabia o porquê. E como ele leva numa boas ligações, ao contrário de outras pessoas que têm o mesmo número em DDDs diferentes, o embaixador da obra já fez até amigos em outros estados. Eu tenho amigo do Mato Grosso, tenho do Pará, tenho de Minas Gerais, e tá aí espalhando, né, porque eles pedem pra deixar anotado o telefone e tal, pra gente trocar status ali, uma informação, outra. Só que recentemente, uma mãe, quando viu que a filha tava trocando mensagens com o Eduardo, perguntando se ele era realmente o embaixador, não gostou nada. Tem uma criança, ficou mandando mensagem cedo, aí me ofendeu, quando foi à noite a mãe me questionou, e eu tive que ligar no 190, tive que ir na delegacia, porque ela praticamente me chamou de pedófilo, né. Eu entendi ela, fiquei com raiva, até ia a fundo, abriu um processo pra tal, né, mas eu não vou fazer isso porque vai ser por raiva, sabe, não vai ser por justiça. Ele que tem uma filha adolescente e que diz que sempre atendeu bem as crianças, ficou chateado. Pensou até em deixar o número, mas foram outras ligações que o convenceram a permanecer. Me falaram pra mim, ó, desfaz do telefone. Eu falei, se eu vou tirar um problema meu e vou jogar em outra pessoa, porque o número vai ser vendido pra outra pessoa. Falei, então tem que ser resolvido comigo, porque aí eu posso realmente, uma outra pessoa pode se lascar de verdade. Porque tem gente que ainda é leigo, não sabe onde ir, não sabe o que fazer, e pode arrumar pra cabeça de verdade. Por isso, mesmo que ele não recomende que ninguém ligue para desconhecidos, afirma que se o telefone tocar, vai continuar sendo o embaixador por aqui. Então, se alguém te ligar, você vai atender como? Vou, embaixador. Não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Ai, ai, cada uma, né, 14 e 17. Vamos fazer o seguinte.